Venegar é precioso Segundo dia em Montevideo E hoje amanheceu um tempo muito gostoso, um friozinho Bom pra tirar as roupas de frio da mala, né? Sim, aleluia, né? E bora curtir E antes do vídeo começar, já se inscreve no canal se você não estiver inscrito E já dá um like porque isso ajuda muito a divulgar Então já clica no joinha e vamos pro vídeo E o que a gente pode observar é que essa avenida que a gente ficou hospedado Que é a 21 de setembro É muito movimentada E as coisas ficam abertas até tarde Valeu bastante a pena Gostamos Chegamos ao Parque Jodô Que é um parque que atravessa uma avenida Tem continuidade aqui do outro lado E aqui o pessoal faz sua caminhada, sua atividade do dia a dia E tem parque de diversões, tem várias atividades de lazer E agora sim, chegando pra outro lado da avenida A gente pode dizer que a gente tá nesse parque É bem bonito E bora dar uma volta E aí E aí E aí O Parque Rodô fica aqui próximo à Ponta Carretas, em Montevideo, e é um parque muito grande, tem mais de 43 hectares, ele tem esse nome em homenagem ao escritor uruguaio José Henrique Rodô, que é famoso pelo conto Ariel, que eu particularmente não conheço, mas é um parque muito bonito, com paisagens incríveis, é ótimo para passear, e se você está aqui em Montevideo, com certeza é um lugar que você tem que visitar. E esse é um parque que o pessoal usa para fazer atividades do dia a dia, caminhadas, corridas, e está um dia muito gostoso, então está bom, está um friozinho gostoso de caminhar por aqui mesmo. Para uma rua bonita, olha isso, mano, suas árvores sem folha por causa do inverno, lindo, vou ser atropelado aqui. E chegamos aqui ao Mercado Ferrando, nossa primeira parada mais turística depois do parque. Esse mercado tem uma história que funcionava aqui uma fábrica de móveis e depois fechou. Em 2017, uma uruguaia e um belga se juntaram para... na verdade o projeto começou bem antes, mas em 2017 ele foi inaugurado. E desde então ele funciona como mais um food market, é bem legal. Vamos conhecer? E com toda a variedade, um dos lugares que mais me chamou a atenção foi a livraria. Tem um cantinho todo especial do café, a gente vai lá agora. A gente está aqui dentro do OPP, uma cervejaria dentro do Mercado Ferrando, tem muita cerveja on tap, que é chope, conhecido como chope no Brasil. Então tem muita opção, muita opção gostosa e essa aqui é uma IPA que eu estou tomando. É uma IPA até bem suave, de uma amargor moderada. Ela é bem nublada, então o aroma é um pouquinho cítrico, não tão forte quanto a gente vê em muita IPA brasileira. Mas é bem boa, vaga a pena e um brinde. E agora após a gente conhecer o Parque Rodô e o Mercado Ferrando, eu acho que o vídeo já se estendeu um pouco mais. E a gente vai encerrar e podemos dizer que é uma experiência muito legal. Caminhar alguns quilômetros quando você está viajando não faz mal nenhum. E as ruas daqui são muito lindas, você se perde facilmente na beleza que tem o lugar. Então curta esse vídeo se você gostou, se inscreva no nosso canal e ajude a divulgar. Para que sejam dicas espalhadas para várias pessoas que estão vindo para Montevidéu. E segue a gente nas redes sociais também, está aqui na tela e o link está na descrição do vídeo. Nos acompanhe aí pelo mundo.